O Jornalismo da Região com responsabilidade e credibilidade. Você ouve aqui, na Antena Oito FM. Jornal da Oito. 10 horas em ponto aqui no Jornal da Oito. Daqui a pouco, então, nós vamos hoje estender um pouquinho mais o nosso Jornal da Oito, porque daqui a pouco teremos na íntegra a entrevista que fizemos com o ex-prefeito de Caraguatatuba, Antônio Carlos da Silva, a pedidos, né? E também teremos o presidente da Câmara, Renato Leite Carrijo, o Tato Aguilar. O ouvinte mandou aqui pra gente que está vendendo um terreno no Morro do Agudão, né? Próximo à Praça dos Aposentados. De 10 por 25, né? O valor de 60 mil reais. Documento de posse, tratar com a Matilde. No 997-68-26-22. 997-68-26-22. Terreno no Morro do Agudão, próximo à Praça dos Aposentados. Medindo 10 por 25, está pedindo 60 mil reais. Entrar em contato com a Matilde no 997-68-26-22. Vamos seguindo aqui, pauta nossa aqui do Jornal da Oito, do Direito do Consumidor, doutor Ricardo Martinez. Bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia, Fábio. Bom dia a todos os ouvintes. Hoje estou sozinho aqui na bancada do Jornal da Oito, hein? Vamos lá seguir em frente, falar da nossa pauta, que é Direito do Consumidor. Compras no comércio. Chegou aquele momento de falarmos da compra no comércio. O cidadão que vai lá comprar no comércio local, muitas das vezes. Se o cliente encontrar um determinado produto lá na loja, estava na promoção, estava marcando promoção, doutor. E aí chega lá na loja, acabou o produto. Dá para levar um produto similar pelo mesmo preço que estava marcando a propaganda? Como que funciona isso? Se a propaganda estava existindo e aí chegou lá, acabou o produto. Posso levar um similar pelo mesmo valor aí da promoção? Fábio, olha, a promoção é determinada a produtos específicos. Então, olhei a promoção, o preço é atrativo, cheguei na rede de mercado ou de compras de comércio em geral e aquele produto específico não tem. Eu não posso exigir outro pelo mesmo preço. Essa regra somente é válida nos casos de... O anúncio foi publicado com o preço promocional. Na loja existe o preço diverso, ele está mais caro. Isso é comum e a gente até comentou ontem. Então, nessa hipótese, ele pode exigir sim o produto pelo preço que foi anunciado ou até mesmo similar. Correto. No caso de troca de produto, cada loja tem a sua norma ou existe uma regra do Código de Defesa do Consumidor para a troca de produto? Olha, o Código de Defesa do Consumidor, ele só rege, ele só prevê normas para a troca de produtos com avaria. A gente sabe que existe uma praxe no ramo comercial, até uma cortesia, de que a troca de produto sem defeito. Então, para a troca de produto sem defeito, não há uma regra específica pré-determinada, mas sim uma cortesia, um coleguismo aí do comércio, de que uma tradição do comércio de que a troca é possível mesmo sem, sendo que não haja nenhum problema, como não é o caso de ganhar um presente, por exemplo. Ganhei um presente no meu aniversário, o número é maior ou menor, eu posso sim fazer a troca no prazo de até 30 dias, que é o prazo costumeiro e mediante nota fiscal. Agora, se o produto apresentar avaria, aí tem as regras específicas e eles são obrigados sim a realizar a troca de produto. Correto. O cliente que flagrar entre as suas compras um produto vencido, pode trocar esse produto? Em que prazo? Olha, esse ponto é interessante, Fabio. No ano passado, foi publicada a Lei 17.132, de 2017, no Estado de São Paulo. O que que essa lei prevê? Prevê o quê? Se o consumidor, ele se depara com um produto vencido, a rede de comércio deve fornecê-lo gratuitamente a ele, se não o mesmo produto ou um similar. Então, o consumidor detectou que pegou uma mercadoria vencida, ou que está exposta uma mercadoria vencida, ele pode exigir a mesma, claro, dentro do prazo, ou na falta daquele produto específico ou similar, gratuitamente. Correto. Agora, se eu comprar um produto na loja, no supermercado, vamos supor, levo para casa, a data de validade está tudo ok, está marcando aqui. Quando chega em casa, eu percebo que o produto não está nos conformes. Vamos supor, o leite, o que é mais comum, o leite às vezes acontece isso, acontece isso com também iogurte, ou até mesmo ovos que você compra, e você percebe que está vencido, mas a data está dentro da data. Posso questionar? Posso voltar no estabelecimento comercial e questionar? Com certeza. Deve retornar o estabelecimento comercial em questão, falar com a gerência, que imediatamente eles devem fazer a troca desse produto. Na realidade, às vezes não é assim. Se encontra recusa. Então, o consumidor guarda a nota fiscal da compra e se dirige até o PROCON, que certamente haverá uma fiscalização por iniciativa do órgão. Correto. Mesmo estando dentro do prazo, eles vão questionar, mas está dentro do prazo de validade, mas está aqui, o produto está vencido, está mostrando que o produto está vencido. Mesmo estando dentro do prazo de validade, pode questionar então, né? Exatamente. Esse questionamento é feito porque o produto apresenta ou um vencimento precoce, muito embora na embalagem não tenha ocorrido o vencimento ainda, mas o vencimento estragou e no caso de produto eletrônico, entre outros, se apresentou uma avaria oculta, né? É interessante isso. Às vezes a avaria do produto, ela é oculta. Ou seja, na loja eu não consigo detectar esse problema. Como é o caso de mercado, por exemplo, eu não consigo detectar que o leite está estragado ou que X mercadoria, até componente eletrônico mesmo. Então, prevalece a regra geral, que é de fazer a troca, sim. Correto. Doutor, uma outra questão que pegou muito um tempo atrás, que é a sacolinha plástica, né? O mercado pode cobrar a sacolinha? Pode cobrar. Essa lei foi implantada através da Câmara dos Deputados, né? Então, onde houve toda a pré-determinação da forma de cobrança. Mas, lembrando que todo o abuso, todo o abuso, se o consumidor se sentir lesado no preço ou na forma de cobrança, ele pode se socorrer aí das vias da justiça ou do PROCON. Correto. E nada impede também que o outro estabelecimento comercial possa dar a sacolinha, né? Porque tinham sido impedidos de dar a sacolinha, né? É... Nada impede, né? Ó, o comerciante, no caso, ou melhor, no caso, o seu produto, os produtos perefissíveis, né? É obrigado a expor nas lojas aviso de que eles estão em vias de vencer ou não? De repente tem uma promoção lá e a gente até desconfia. Ué, mas por que está tão barato assim, né? É porque está próxima a data de vencimento. Tem que estar avisado a data de vencimento? Tem que ter algum aviso ou não? Olha, esses produtos perecíveis, ele... O único aviso que há determinação, até por parte de vigilância sanitária e outras regras específicas, é de onde mantê-lo e onde conservá-lo, se é refrigerado ou não. Essa fiscalização, realmente, há estabelecimentos que vendem produtos mais em conta, como estão na emigência aí, de vencer. Mas, nesse caso, o agente fiscalizador melhor é o próprio consumidor. Pois não há nada específico que obrigue as redes de mercado e comércio em geral de expor que o produto está para vencer, mas como devo mantê-lo. Então, é importante sempre que o consumidor esteja atento para a data do vencimento do produto. Correto. Demorar um pouquinho mais até na compra, normal, demora a fazer a compra do mês, demora um pouquinho mais, porque tem que ver a validade do produto, quanto tempo vai ficar armazenado, porque, geralmente, quando ele faz a compra para casa, fica lá por um mês ou um pouquinho mais, 15 dias, 20 dias, e aí é importante a atenção sobre a data de vencimento. Ficar atento sobre isso é sempre muito importante. Agora, se tiver a nota fiscal, venceu, volta lá e tem algum prazo para isso, para a troca, depois de vencido o produto? Eu comprei no supermercado requeijão, aí deixei lá, ficou 15 dias na minha geladeira, e aí venceu, eu não atentei a data de vencimento. Depois de 15 dias eu tenho ainda a nota, posso voltar lá e trocar ou já passou do prazo? Olha, é interessante que o consumidor, detectando se o produto está tragado, nos primeiros sete dias é importante que ele se dirija ao mercado e já informe sobre o fato ocorrido e solicite a troca de imediato. Correto. O consumidor, no caso, vai identificar uma irregularidade, no caso, uma padaria, um restaurante, higiene, questão higiênica, está vendo lá que não está legal, né? Muito mosquito, a manipulação não está legal, como que faz isso? Entra em contato com a vigilância sanitária, eu falo com o proprietário do estabelecimento, procuro o PROCON, a quem eu vou recorrer? Olha, Fábio, isso é muito comum, né? Ainda mais nas cidades mais populosas, às vezes a gente se depara com o estabelecimento comercial que o banheiro é realmente deplorável, assim como cozinha e outras partes do comércio. O consumidor deve buscar no primeiro momento a gerência responsável pelo comércio, mas se o caso for grave, ele deve buscar os agentes fiscalizadores da prefeitura mais próxima, da subprefeitura e até mesmo agentes de vigilância sanitária, pois há regras específicas aí de manutenção de higiene e limpeza. Correto. Doutor, alguma outra colocação? Direito do consumidor, no comércio, na compra, alguma coisa que o senhor gostaria de colocar para a pessoa ficar atento? Olha, eu tenho recebido dúvidas, Fábio, através da rede social. A dúvida do consumidor atual também é, comprei um imóvel na planta, não quero fazer, não tenho condições de financiar o imóvel, ou por qualquer outro motivo, eu não tenho mais interesse em manter o imóvel. E quando fui solicitar o destrato junto à construtora, fui surpreendido com uma multa extremamente abusiva sobre os valores que até então já foram pagos. Qual que é a dica que eu deixo para o consumidor? Aquele que comprou um imóvel na planta e não tem mais interesse em manter o contrato, seja por extensão financeira ou pessoal, ele tem que saber que hoje ele tem direito a de 80% a 90% de devolução dos valores pagos com as correções devidas. Então, se o consumidor for surpreendido com uma notícia de multa extremamente abusiva por parte da construtora que está rentendo seus valores, em razão da desistência do contrato, ela deve buscar o PROCON com um advogado especializado, pois vai segurar a ela a devolução dos valores devidos e não na forma abusiva. Correto. Doutor, eu agradeço muito estar com a gente aqui durante toda essa semana, conversando, debatendo os temas muito relevantes que é sobre a pauta direito do consumidor. Agradeço imensamente ao Anderson Passos pelas pautas sempre muito bem colocadas aqui, a assessoria dele é perfeita nesse quesito de estar informando, estar trazendo a informação precisa. E agradeço mais uma vez a sua colaboração, essa prestação de serviço de utilidade pública para a população. Eu acho que todo advogado, toda pessoa que trata com direito, deveria prestar esse serviço de relevância para a população, de grande importância para a população. Agradeço muito. Espero que mais vezes possamos estar debatendo esse tema e outros aqui no rádio, através da Antena 8FM. Doutor Ricardo Martinez, muito obrigado por essa semana toda estar com a gente, debatendo o tema direito e defesa do consumidor. Gostaria que o senhor deixasse as considerações finais e caso alguém queira tirar alguma dúvida referente àquilo que nós discutimos aqui ao longo da semana, gostaria que o senhor deixasse à disposição o seu telefone, Facebook, como que a pessoa consegue contactá-lo para tirar essas dúvidas? Fábio, primeiramente eu quero agradecê-lo pela oportunidade, agradecer à Rádio Antena 8, aos ouvintes da rádio. Para mim foi um grande prazer poder esclarecer para todos os consumidores as dúvidas e eu estou à disposição sempre da rádio. O consumidor, se tiver alguma dúvida, ele pode entrar em contato através do telefone BBT11-3473-3546 e através das redes sociais, nós temos a nossa página no Instagram, Ricardo Martinez Advogado, e no Facebook também vai encontrar como Ricardo Martinez Advogado. Qualquer dúvida, estarei sempre à disposição. Muito obrigado, tenha um excelente fim de semana, doutor Ricardo Martinez. Obrigado igualmente, tchau, tchau. Intervalo de apoio, voltamos já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho